Olá rapaziada firmeza como é que vocês estão tranquilos aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazemos um react para vocês e dessa vez linkzine ó linkzine critica raivosamente Furious em anime corte do Michi né do canal do corte do Michi e lembrando link do vídeo original vai estar na descrição então vão lá deixa um like se inscreva no canal do corte do Michi que ele merece por excelente conteúdo que ele traz aí para a gente rapaziada eu já sou inscrito o sininho já está ativado vou deixar meu like para dar aquela fortalecida qualidade foi como sempre mais uma vez pedi desculpa pelo áudio tá rapaziada tô usando meu microfone aqui novo né do HyperX aqui mas tá complicada né velho preciso comprar um adaptar alguns adaptados é um braço articulado um aquele aparelho agora que eu esqueci o nome agora antivibração enfim um pop filter uma de coisa aqui para melhorar o desempenho dele né mano mas enfim vamos lá vamos lá vamos para o vídeo aqui mas antes vamos dar um salve aquela rapaziada nervosa né se eu falar eu mandar um salve assim ó fica até melhor um salve para o Caos River Rafael Silveira Alessandro Santos Naufumi Watani e para o Douglas Sevilho Júnior tá vendo quando o papel do microfone até que melhora um pouco velho Enfim lembra o sol aqui no canal muito obrigado meus queridos estamos junto e deixa eu conferir se o áudio tá de boa aqui né velho tá saindo o meu áudio tá saindo então é isso rapaziada três dois um e cara filha eu odeio filha mas tem aqueles filhos filha que me agrada quando aquele filha chega com um papo da hora ele tá ligado tem uns que são bem legais mano tem um de naruto que eu curto uma pista eu curto alguns também mas geralmente odeio filha no geral velho como filha podem destruir um anime Bora lá ver o linkedin falando por 10 minutos coisas óbvias e talvez um pouquinho burras vamos lá vamos lá filha um problema que todos os animes antigos tiveram que lidar alguns né velho mais do que o malá calma lá calma lá calma lá já começa assim filha é um problema e depende depende é um problema depende do filho depois depende do ponto de vista de quem tem pressa talvez seja um problema né mas é isso aí mas depende também se o anime se você não lê o mangá primeiro de tudo se você não lê o mangá não importa se é filha ou não concorda comigo porque você não vai saber se é filho saca e tem vários arcos filhares são interessantes concordo concordo é isso aí eu acho que existe um um senso de urgência nas pessoas de terminar o anime logo de chegar no semanal logo comigo foi assim por exemplo o blitz blitz eu queria terminar o anime logo eu pulei todos os arcos filhares mas dizem que os arcos filhares de blitz são legais por exemplo né é one piece eu não lembro se eu pulei os filhares de one piece acho que eu não pulei de one piece e não me incomodou os de naruto eu pulei pulei todos é que de naruto também tem um grande problema né o de naruto os filhares eles viam do nada né não é tipo one piece que acabava um arco aí eles botavam os episodiozinhos filhares ali entre os arcos e tal que casava ali com o bagulho né é pois é mano exatamente tanto filha né quanto naruto mas sei lá mano eu não acho que filhares é um problema especificamente na verdade acho que depende muito cara pra mim depende ajuda a expandir algumas coisas né é mesmo que não seja canônico mas acaba sendo bacana divertido né acompanha aqueles personagens e tais contextos e etc mas eu não acho realmente que seja um grande problema né eu acho que é um grande problema que nenhum link já falou aí nos 100 segundos de vídeo trouxe alguns bem mais do que outros eu sou o link e eu tenho um canal de animes e pois é eu tava escrevendo um vídeo que eu tava falando sobre a sakura haruno de naruto ah não de novo não é possível eu tô ficando doido eu tenho certeza que o link está repetindo os meus vídeos em loop cara eu tô ficando doido o link é assim linkedin eu tô ficando doido eu tenho certeza que tu já falou da sakura em algum vídeo tu já falou de filha em algum vídeo já falou de eti em algum vídeo eu tô ficando doido eu tô ficando maluco eu tô ficando louco por acaso acredita em se quiser e no meio do momento que eu tava escrevendo aquele vídeo eu comecei a pensar sobre o assunto de episódios filhas em animes aí eu fiquei meio hypado e acabei escrevendo um vídeo sobre isso peço pernão pelo vacilo antes de começar só pega uma coisa e senta aí vem comigo vai embora imagino que vai ser divertido vamos entrar um pouco naquela famosa discussão antiga se episódios filhas eram ou não era uma boa ideia alguns que são lançados até hoje será que são realmente ruins ou não acredito que todo mundo aqui que está assistindo o vídeo saiba mais ou menos o que é filha né de forma geral bem utilizados em shonen antigos principalmente a maioria dos animes grandes que sempre foram adaptados para forma de anime sempre eram adaptados de mangás que fazer um sucesso uma galera fazer sucesso os caras fazer um anime porém como os dois iam lançando ao mesmo tempo o pessoal que ia fazendo anime sempre ia colocando alguns episódios filhas algumas coisinhas para poder enrolar o anime cara é é uma faca de dois gumes tá ligado tipo presta atenção é é porque é foda porque isso é verdade mas é meia verdade tá olha olha o que eu vou falar é sim os mangás e os animes o anime de longa produção ele não para né então obviamente se ele continuar lançando lançando episódio uma hora ele vai para poder alcançar o mangá né querendo ou não e obviamente os filhas ajudam a criar um espaçamento maior é entre o mangá e o anime né dá mais tempo isso é verdade porém porém manda né tanto existe uma questão ali que as pessoas desconsideram né que é a questão de fazer e fazer episódios filhas para equipe principal do anime descansar e poder fazer os outros episódios que vão vim do outro arco né também por exemplo quando o piso teve uma parada dela que tu fala depende depende né velho ajudou muito né tem várias vezes tem muita coisa por trás de um filho velho velho de zoe de holy cake teve um filha de uns cinco episódios que foi o arco lá da marinha que o lufia quero ele tá falando de uma esqueçam daqui dos animadores né e tal cara eu tento já já argumentando mais na vertente de que a um filho é bom ou não é para mim assim depende né velho se for um filho bom então é bom ele foi um filho ele é ruim tá ligado mas por essas questões que ele tá citando aqui realmente é da hora tá ligado mas por outras é ruim né velho se for nem aí entra naquilo que eu se for o filho é mal feito que não tem nada a ver aí é foda tipo um meca Naruto velho que que um meca Naruto porra tomando burro tá ligado virou até meme essa merda e saber triste demais mano nome o chopper o bruke o pedro entram numa base da marinha né e aí o lufia luta com um moleque com braço de macaco tá ligado um braço velho eu lembro desse aí é eu lembro de ter assistido não ter achado tão ruim não um mês desse arco três quatro episódios né isso ajudou a staff se organizar né para poder conseguir começar a holy cake né começar a holy cake de uma maneira boa né mas foi essencial para isso porque eles botam uma staff secundária para poder produzir aqueles filhas e aí os animadores principais etc podem se focar em outros episódios né então acaba ajudando a organizar às vezes a produção então é a questão do filho é muito disso né claro é o filho tá ali para poder impedir que chegue no material original mais rapidamente e o anime não tem que pausar mas também certa forma ele tá ali para poder ajudar a organizar a produção é às vezes remanejar a equipe que conseguir pegar animadores e botar em outros episódios e aí para que não pare o anime eles botam outros animadores ali em episódios secundários e tudo mais tão querendo ou não ajuda né ajuda sim 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 ajuda de certa forma ajuda eu acho que filha existem bons filhas existe com certeza é algo ruim é algo negativo não é aí eu discordo é só ruim que tem filha ruim não também não é assim né velho aí concorda aqui imediatista sabe é algo muito não pode ter filha porque tem que adaptar tudo logo porque eu tenho que assistir tudo logo sendo que às vezes você não aproveita o que tu tá assistindo né One Piece é um bom exemplo sim ou a vida é porque o filho é ruim mesmo a vida nem a pessoa a pessoa não se incomoda nem com filha velho tá ligado mas eu fiz um filho tão merda pô pra que filha tá ligado a galera pega One Piece para assistir já pensando em chegar no episódio atual no capítulo atual e esquece de aproveitar o mangá o anime cara vai lendo no teu ritmo vai lendo devagar aproveita o que tu tá lendo é perfeito exato você não precisa chegar agora no semanal porque aí você engole o mangá engole o anime e aí às vezes você chega lá e não aproveita né acha ruim acha merda porque tu nem deu tempo de entender o que tu tá consumindo saca perfeito mano perfeito o alquimista lá o primeiro alfometa o primeiro anime eu assisti eu não sabia o cara que tá fazendo isso muito bem mostrando como se deve consumir eu acho que o narrativando né velho narrativando começou a ler né ele tá lendo ou assistindo não sei mas ele lê um arco ele presta atenção em todos os detalhes tanto é que ele tá soltando os vídeos agora de teorias aí tal terminou um arco ele vai lá faz uma live um vídeo ele tal debatendo reflete sobre o que ele assistiu nessa o que ele consumiu melhor dizendo né ali e tal debate os pontos sabe ele não tá com pressa ele tá indo no seu ritmo tentando buscar entender sabe se fala ele familiarizar com aquela obra ali e eu acho que é assim que tem que ser você não tem que consumir tudo de uma hora assim com pressa ligado vou assistir 15 episódios hoje aqui aí vai dormir vamos lá mais 15 aqui igual maluco que não pensa reflete sobre o que está assistindo só vai igual maluco sabe assistindo consumindo 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 visto assim sabe que aí não é legal tá ligado é foda eu assisti quando tinha 11 12 anos 13 anos e eu adorei o anime de full metal o o original né o pessoal fala né que é filho eu adorei e aí muita gente também gostou né eu tinha um amigo que ele gostou também do anime original aí ele pegou o brother rude para assistir e descobriu que o brother hood adaptava o mangá aí do dia para o outro ele passou a odiar o full metal filler né eu perguntei porquê que ele fez isso aí falou ah porque filha né não adapta o mangá mas antes você nem sabia que sabe que era filha e tu adorava aí porque agora não adapta o mangá ficou ruim tem muita gente que pensa assim e é um pensamento meio vazio na minha opinião né eu acho que filha é legal cara filho é legal quando bem encaixado sim perfeito o extra ali acaba expandindo né tu vê os personagens ali em outras ocasiões em contexto às vezes é algo mais divertido algo mais sério né então é legal né tipo os ouro cedo babá é muito foda os ouro cedo babá né lá em water 7 para que em algum momento ele não alcançasse o mangá já que o anime era produzido de forma bem mais rápido do que o próprio mangá em si né e é interessante lembrar que diferente de hoje em dia é quando é bem encaixado é pode nós temos alguns animes Shonen como Jujutsu Kaisen e Boku no Hiro que lançam uma temporada ali de 12 episódios de 20 episódios e depois Boku no Hiro que é um anime de longa produção é Boku no Hiro depois da segunda temporada ele começou a ser tratado com um anime de longa produção a parada que Boku no Hiro é ele não é transmitido como um anime de longa produção ou seja o anime de Boku no Hiro ele não é lançado como One Piece por exemplo toda semana episódio mas ele é produzido como One Piece a produção dele não para né tô que todo ano tem uma temporada só que a produção dele é de um anime de longa produção só que como ele tem pausas na transmissão aí faz parecer que é um anime igual o Jujutsu mas não é muito diferente de Jujutsu é param de lançar para não perderem uma qualidade de forma absurda né que alguns animes aí não faziam isso antigamente era muito mais comum que anime Shonen que fossem extremamente grandes lançassem um episódio por semana mesmo bagulho isso aí é completamente feio mas saía e sempre que o anime tava com é né até porque os episódios eram feitos em uma semana né pô o linkedin cara às vezes ele parece que fica maluco cara ele parece que dá e é por isso que dá o tempo que nem aí o volta o que o misto tava falando dá tempo para os animadores é essencial sabe tem os filhos ele para dar um tempo tem que ser um bom filho também né velho não é qualquer merda que vai jogar ali também né velho porra e fazer o bagulho ali dá um tempinho para os animadores que aí a gente pega One Piece atualmente cara ou pega as animações de One Piece aí atuais mano porra tem umas animações aí que meu amigo é é cinema puro cara e é um anime semanal tá ligado porra porra assim prestação um episódio por semana mesmo bagulho isso aí é com cara quando saiu esse episódio do óbito eu tenho certeza que o mangá tava uns 40 capítulos na frente não tem nada com nada ver esse argumento cara não tem nada a ver esse argumento completamente feio mas saía e sempre que o anime tava com seu no mangá tínhamos então um arco filler animes como Dragon Ball Naruto Bleach e One Piece One Piece teve muito pouco um arco filler por todo tipo de arco filler que vocês podem imaginar talvez até alguns arcos filhos que tenham sido levemente divertidos e acrescentaram talvez alguma coisinha na história tanto quanto tiveram um monte de bom arco hein pô cara Naruto tem arcos incríveis pô mano o da avestruz tem um que eu gosto mas tem um que eu não gosto velho mano o arco do do avestruz o arco do Itachi cozinhando um ovo é só arco bom mano isso aí também é bom velho é só arcos fillers ruins claro que se a gente for passar para hoje em dia a maioria das pessoas sempre vão se lembrar só dos arcos fillers ruins tipo ninguém se lembra de um arco filler legalzinho que teve em Naruto sempre que você ouve a palavra filler você já vem automaticamente pensando naquele arco do Naruto robô ele já pô mas do Naruto robô é do querelio tá não é muito ruim é muito ruim cara meu deus Naruto meca é muito ruim cara não dá mano não dá é uma merda é uma merda pô calma aí o Naruto robô é ruim por acaso agora agora o mundo acabou né é ruim é ruim pô então o mundo acabou de colocar coisas que não são exatamente canônicas dentro de uma história que vai ser adaptada é extremamente discutida pelo público até os dias de hoje porque bom pelo menos em teoria essa não seria exatamente uma ideia ruim sabe imagine por exemplo que um cara que tá fazendo uma história cara o problema dos fillers de Naruto é que tipo assim tava no meio do arco da guerra final tipo momento de hype um momento tipo caralho vai acontecer alguma coisa eu gosto mas ao mesmo tempo eu não gosto eu acho bem mediando ali vai o arco da guerra pra mim velho tá mano e aquilo ali é um fanservice fudido tá coisa foda aí no outro episódio começava um arco filler de dois meses tá ligado aí o pessoal ficava puto tem lógico né tem lógico isso aí há 10 20 anos como o Oda que fez One Piece ou o Kishimoto por exemplo criador de Naruto com certeza absoluta deve ter uma lista de coisas que esses caras acabaram pensando que seria legal colocar na história mas eles só não tiveram tempo tempo de colocar então e uma ideia interessante de fazer episódios filhos os caras poderiam só perguntar para os criadores da série alguma coisa que eles queriam botar na história e tal e fazer um arco filler meio que baseado nisso para poder colocar coisas novas na história coisas interessantes coisas que não aconteceram no mangá que seria até um diferencial para o anime por exemplo é mas aí Boruto faz isso e o pessoal reclama tá ligado Boruto é o anime tudo que acontece em Boruto é canônico tá não tem no mangá mit eu sei mas é canônico porque não cabe no mangá mas tudo que tem no anime é canônico mas o pessoal considera como filha porque não tem no mangá e reclama que o anime de Boruto aí o anime de Boruto ele não adapta o mangá né ele enrola demais né aí tu aí tu vai ler o mangá de Boruto é uma merda o mangá de Boruto é uma merda os personagens não tem desenvolvimento não tem tempo de tela não tem luta direito não tem porra nenhuma o que é meu irmão puta merda velho o anime todo mundo tem desenvolvimento tem aprofundamento é o take esse é o take é o take meu irmão tem um arco só de tal personagem tem luta para caralho o anime é muito melhor que o mangá mas o pessoal fala que o mangá é melhor porque ele não tem filha que filha cara meu Deus no entanto não é os dinossauros de Boruto são canônicos os dinossauros em Boruto na verdade são um arco de Naruto tá os dinossauros em Boruto são um arco de Naruto escrito numa Light Novel pelo Kishimoto não é nem de Boruto é de Naruto ela é muito isso que geralmente acontece né existe uma lista de coisas irritantes que acontecem praticamente todos os tipos de arcos fillers eu pessoalmente tenho a minha lista de coisas que eu detesto em um arco de fillers e vai vai Linkedin abre é a ordem na qual eles são colocados em certos animes Blunt por exemplo é um anime que passa ele tem alguns arcos fechados que são tipo tem um arco canônico aí de repente tem um arco inteiro que são é isso que eu tô falando quando é encaixadinho assim é interessante episódios fillers então quando você vai assistir o bagulho tá mais e o mais engraçado é que o arco no meio do arco é foda mesmo o arco mais bem animado do anime é um arco filler né é bem zoado isso tipo bem tipo por quê? paradinho sabe você pode só ir lá e pular aquele arco é muito normal por exemplo pra pessoas que assistem Naruto pela primeira vez você tá assistindo e de repente você vê que tem 20 25 episódios que não são canônicos você vai lá e pula tudo porque não tem importância claro que eu acredito que era extremamente irritante pra pessoas que estavam assistindo o bagulho na época tipo eu lembro de 2016 que se eu não me engano todas as semanas de 2016 tiveram episódio de Naruto só que só 3 episódios ou 4 não eram fillers pra quem tava acompanhando o anime nessa época deveria ser ó como assim? em 2016 toda semana tinha episódio de Naruto tá mas 3 Okato eram fillers sim mas só tem como lançar 4 que calma 4? que? pô o Michi me empolgou eu vou até voltar aqui velho é bem voado isso tipo bem tipo por quê? agora agora o Michi me empolgou um assassino aqui você pode só ir lá e pular aquele arco é muito normal por exemplo pra pessoas que assistem Naruto pela primeira vez você tá assistindo e de repente você vê que tem 20 25 episódios que não são canônicos você vai lá e pula tudo porque não tem importância claro que eu acredito que era extremamente irritante pra pessoas que estavam assistindo o bagulho na época tipo eu lembro de 2016 que se eu não me engano todas as semanas de 2016 tiveram episódio de Naruto só que só 3 episódios ou 4 não eram fillers mas pra quem tava acompanhando o anime nessa época deveria ser ó ah entendi o ano inteiro de 2016 apenas em 3 semanas né 3 episódios eram fillers né acho que é mais ou menos por aí em 2016 toda semana tinha episódio de Naruto tá mas 3 Okato eram fillers sim mas só tem como lançar 4 porque calma eu não tô entendendo a tua matemática LinkedIn tu tá me deixando confuso cara maravilhoso então foi que eu tinha que falar de teoria isso que é foda né o LinkedIn cara ele tem que falar de teoria cara ele tem que falar de teoria de Five Nights pô quem me empolgou foi o Mitch velho pô ele até me empolgou mano eu tinha até entendido o LinkedIn velho mas depois o Mitch fez uma conta muito doida e ele empolgou meu cérebro velho de anime tá ligado é um inferno mas dava pra pular existem alguns episódios fillers que ficam meio separados no meio de histórias e tudo mais também ele é o teorizando cara ele quer ser o animando agora em que eu não acho nada de muito especial mas existe um tipo como vai ter tempo de tela se é um mangá você lê um mangá onde o seu burrinho não é na tela do teu computador então é tempo de tela tipo dele tá vendo como tu é burro cara esse que eu acho irritante que irritam por causa da ordem que são episódios semi filler sabe esses aqui dependendo de como for feito irrita um pouquinho pra vocês que já compararam uma obra tanto lançou o episódio toda semana no ano mas apenas 3 foram canônicos o resto era tudo filly agora tu burrou o mítico todo respeito vamos tentar entender vinte vinte e cinco episódios que não são canônicos você vai lá e pula tudo porque não tem importância claro que eu acredito que era extremamente irritante pra pessoas que estavam assistindo o bagulho na época tipo eu lembro de 2016 que se eu não me engano todas as semanas de 2016 tiveram episódio de Naruto tá todas as semanas tiveram episódio de Naruto perfeito só que só 3 episódios ou 4 não eram fillers pra quem tava acompanhando o anime nessa época deveria ser ó ah não é o contrário do que eu falei peço perdão 3 ou 4 não eram fillers então todo o resto era filler mano caralho agora sim agora sim é verdade isso? 3 episódios 3 episódios em 2016 inteiro não foram fillers? isso é real? isso é real? burrou o mítico? é burrei mano burrei é isso é real? tá leu de uma parada assim? caraca mano que clima hein aí é foda se é verdade eu não sei ele falou da forma mais difícil? é ele falou mano é que o pessoal esquece que eu tô em live né e o pessoal aí tá coçando o saco vendo a live é diferente né mas tudo bem mas o argumento é esse? se é real eu não sei porra aí é foda né foi no meio da guerra foi uma merda culpa eu lembro que teve tipo 2 meses assim direto de fillers né mas maravilhoso é um inferno mas dava pra pular existem alguns episódios fillers que ficam meio separados no meio de histórias e tudo mais caralho imagina tu pular um ano de anime porra que eu não acho nada de é se o linkedin falou tá certo né isso é verdade muito especial mas existe um tipo deles que eu acho irritante que irritam por causa da ordem que são episódios semifiller sabe esses aqui dependendo episódio semifiller não existe de como for feito irrita um pouquinho pra vocês que já compararam uma obra episódio semifiller aí é foda semifiller é foda mesmo véi quanto pelo mangá vocês devem saber o quão meio irritante é quando você tá assistindo um episódio que metade desse episódio é canônico é coisa que foram retirados do mangá mesmo e metade são aqueles fillers meia boca pra poder isso aí é papo furado hein isso aí é papo furado hein isso aí é papo furado hein é triste mano isso aí não existe pra mim também véi eu me lembro de arcos de Naruto clássico por exemplo tipo a invasão da vila da areia que é aquele arco muito pica que tem o Naruto lutando com o Gaara tem o terceiro Hokage lutando com o Rotimaru e no meio desse arco os caras decidiram fazer um mini arquinho do Konohamaru e as crianças da vila da folha fugindo da vila e era meio que só isso tipo você tava assistindo uma cena de luta muito pica o Naruto tava lutando com o Gaara trilha sonora crescendo o bagulho tava ficando muito zica aí do nada cortava pro Konohamaru e as crianças conversando numa fila lá pra fugir da vila e tal só coisa top o conceito semifilha ele é burro desculpa galera esquece essa porra de conceito burro o fato de que alguns animes como Naruto e One Piece era um costume meio esquisito de que as vezes eles só metiam é que tudo que não tem no mangá vira filha no anime né eu sei eu entendo é verdade sim sim é lógico sim mas esse é o problema tá ligado você não leu o mangá sacou a parada que eu tô falando? saquei quando você vai ver um anime geralmente geralmente calma geralmente você não leu o foda é que as vezes mano tu nem precisa ver o mangá pra saber que é filha tá ligado mano isso aconteceu muito comigo com Naruto veado Naruto foi o que eu mais identifiquei se dá pra você identificar filha velho cara óbvio do Konohamaru ali eu não sabia que era filha não eu consumi e não sabia que era filha não mas porra você tá consumindo um bagulho ali aí do nada corta velho tem um outro tem um um personagem que ele é meio raposa sabe ele tem um chakra da raposa nove causas ele é na nove causas contra nove causas no meio do bagulho você fica que é filha é filha filha aí tu vai pesquisar é realmente a filha aí pô tá um debate da hora ali Tsunade Giraia eu não sei os contextos não tá eu não vou falar para só todos eu tô dando uns exemplos assim aí tá aquela conversa ali pô o canal e tal o diálogo de irá e falando ah eu não vou mais voltar provavelmente senado aí talvez seja minha última viagem sabe aí do nada corta ó né eu sou o robô Naruto hoje eu vou tacar a missão tchuu 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 muito de ser Naruto cara mano meu deus mano é triste demais velho é muito triste leu o mangá então você não sabe se é filha ou não é a não ser que você assista ali e fique comparando com o mangá tá ligado então a ideia de semi filler é burra tipo reclamar de semi filler é burro é burrice um arco filler tecnicamente toda adaptação é semi filler isso é verdade porque toda adaptação vai mudar em comparação ao mangá alguma coisinha ali e aqui né aí é loucura né aí é loucura né do nada no meio de um arco mas e quem leu o mangá e sabe que é filha aí é outra história irmão o que eu tô falando é que a pessoa que não leu o mangá se incomodar com um filler não tem lógica porque ela nem sabe que é filha inicialmente ela sabe que é filha porque ela vai abrir um 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 site para poder ver não que nem eu falei a gente dá para você perceber que é filha meu irmão uns bagulho nada a ver meu irmão porra sabe não é tá ligado mas ele tá criando sua própria definição não tô criando mano é o que eu tô falando é o que importante não tô criando definição nenhuma eu tô entendendo que com isso tá falando mas também não é uma regra todo mundo que consumir não não conhece o mangá e consome o anime eu tô balançando muito aqui né perdão a não faz sentido criticar falar que é filho que ele não vai saber não vai saber cara a vista dá para saber cara eu juro eu juro por Deus para vocês cara eu identifiquei várias filhas de Naruto sem saber se realmente era filho velho eu olhava aquela porfa depois você que é filha né por cima você que tá bizonho vai no meio do episódio assim do nada no meio do bagulho aí eu fui pesquisar para saber se realmente era filha e eu olhei realmente é filho ou seja eu descobri que era filha mano sem consultar nada sem saber o da fonte original tá ligado às vezes dá para saber mas quando eu vou a gente tá no carro que não é canônico porque não tá no mangá tá ligado mas você só vai saber que não é canônico se você ler o mangá esse é essa que é a parada tá ligado isso aconteceu muito com Naruto Shippuden na época da guerra ninja quem acompanhava na época se lembra muito bem que você tava lá assistindo episódios da guerra extremamente importante você tava lá empolgado assistindo aí do nada tome 500 episódio do Naruto robô aí para você pô mas Naruto robô é foda mano tem que respeitar não velho é ruim mano o Naruto robô é foda cara tem que respeitar os roteiristas preguiçosos dos inferno e sabe qual que é a parte mais triste cara a respeito de qualquer coisa relacionada com filler dentro de histórias de anime que complicação de necessário não tem complicação cara tipo é zero complicação você tá vendo um anime se você não leu o mangá você vai saber que aquele arco é filler? não vai saber não tem complicação só vai saber que é filler se você leu o mangá ou se você veio num site simples assim né é a hora do robô foi pro prover o jogo isso é verdade que geralmente gente geralmente mesmo eles tão fadados a ser ruim porque pelo menos pra mim existe só um tipo de filler cara que eu acho que ele não só é passável como ele pode ser uma coisa boa interessante o Naruto robô só dura dois episódios é verdade e até criativa de uma história que são os fillers que são aprovados pelo criador da história ou que uma parte desses fillers por exemplo sejam meio que escritos pelo criador da história sabe eu não sei se a maioria de vocês vai se lembrar disso porque eu não sei quantas pessoas aqui vendo esse vídeo já viram Naruto em algum momento por exemplo no entanto vocês provavelmente conhecem a Katsuki né é o famoso maior grupo de vilões que tinha dentro do universo de Naruto e tals eles foram apresentados pra gente no entanto a maioria deles não tinha história de origem por exemplo a gente não sabia como é que o grupo tinha se formado como eles tinham se conhecido aí meteu um fillersão ali que conta a história e tal se to ligado os jogos de Naruto tem toda a lore aí da Katsuki de coisa os caras que faziam o jogo da saga Storm tiveram justamente essa ideia de fazer todo um modo de jogo que contava pra gente a história de como o pessoal da Katsuki se conheceu tinha umas lutas entre eles tinham novas interações tinham detalhes que a gente não tinha na história original o que fazer com que esse modo fosse muito pica e a única coisa que os caras provavelmente precisaram fazer foi chegar no Kishimoto e perguntar pra ele irmão bota no bloquinho de notas aí como que os personagens da Katsuki se conheceram e pronto se os caras do anime tivessem feito isso eles podiam facilmente fazer um arco de 15 20 episódios que ia ficar tudo numa boa mas não no anime nós temos o arco filler do Naruto robô porque é isso aí que deu pra pô mas o Naruto robô dura pouquinho mano não dura? vai escrever ah! deixa eu xingar velho deixa eu falar se era bom de novo mano que? e antes de terminar o vídeo inclusive deixa eu falar e? pra vocês o maior problema que eu acho que pode acontecer com o filler em anime é ele odeio Naruto robô né isso é verdade esse eu generalmente considero que é um problema mesmo eu ainda não me acostumei velho não só enrolação que vai acontecer no anime ou personagens chatos ou episódios mal feitos não um problema pra história mesmo são as cenas filler lá vem lá vem que podem vir a prejudicar personagens que você gosta na história se vocês não entenderam o que significa deixa eu só dar uma pequena explicada fillers não são inscritos pelo autor né e o cara que tá escrevendo ali alguma cena aleatória de filler e tudo mais ele geralmente vai passar mais ou menos a visão que ele tem sobre aquele personagem X e se ele quiser fazer alguma cena pra poder acrescentar alguns minutinhos a história ele pode simplesmente fazer um diálogo novo pro personagem colocar alguma cena nova pra esse mesmo personagem e por aí vai existem muitos personagens que eles são muito tal do flashback de Naruto é foda mano tal do flashback piores mano o pior erro foi eu ter comprado esse microfone aqui velho e aí eu vou ficar com uma foto da hora mano eu acho que ele odeia o Naruto que não pôr né isso é verdade no anime do que na obra original simplesmente porque o diretor que tava fazendo ali naquele momento não gostava daquele personagem ou fez algumas cenas que deixavam ele mais irritante no anime de Naruto por exemplo existe a personagem da Sakura lembra que eu falei que eu escrevi esse vídeo aqui por causa do personagem da Sakura então eu tanto já assisti o anime de Naruto enquanto já li o mangá do mesmo Sakura Haruno é o personagem de Naruto mais afetado por feelers em questão do anime muitas pessoas acham ela um personagem insuportável por coisas que não tem no mangá aqui vai uma lista de coisas que você provavelmente não sabia que dentro do anime de Naruto deixam a Sakura um personagem muito mais irritante lá vem, lá vem, lá vem a Sakura tem menos feitos no anime do que ela tem no mangá e isso parece... como assim menos feitos? realmente só uma questão de tipo o diretor que tava fazendo o negócio não gostava muito dela e decidiu botar outro personagem pra aparecer mais tipo vai rolar uma cena que a Sakura vai salvar o Naruto de alguma coisa não, no anime eles só decidem cortar essa cena e botar o Sasuke ou o Kakashi salvando o Naruto a Sakura vai falar alguma coisa inteligente ela vai ter alguma cena meio emocionante ou então alguma cena onde ela vai fazer alguma coisa legal muitas vezes essa cena só é cortada do anime e os caras só não acharam importante colocar e aí quando você vai assistir o anime fica meio que com a impressão de que a Sakura não faz nada porque as poucas coisas que ela faz no mangá no anime no mangá então o pessoal fala que no mangá o Shumoto cagou pra Sakura mas olha aí o anime cagou ainda mais elas ainda é cortada pra algum outro tipo de cena no anime Sakura também é muito mais apaixonada e irritante quando ela vai falar do Sasuke do que no mangá em si porque as cenas onde ela vai falar do Sasuke são muito aumentadas tipo tem um monte de cenas no anime cara onde no mangá a Sakura tá falando sobre alguma coisa aleatória e no anime eles só decidem botar o nome do Sasuke no meio tipo ela tá falando sobre uma comida de arroz que ela gosta no anime eles tem que fazer a questão de colocar ela falando comida de arroz que ela gosta e que ela tá pensando se o Sasuke acharia legal essa comida de arroz porque o cara que tava dirigindo é o que tá correto né todo mundo que é apaixonado pensa assim né então o anime tá certo né se ela ama o Sasuke então ela tem que pensar assim mesmo gente tá certo assim tá certo o anime e o outro e o outro aumenta essas dezoito vezes aí pra no mínimo cinquenta e duas e isso eu tô tentando puxar pro Naruto clássico mais ou menos no Shippuden não faço nem ideia de quantas ah mano pô pelo amor de Deus né cara contagem de soco pior que tem mano eu já vi um outro vídeo sobre isso aí meu irmão e aí mano será que não foi esse vídeo do linkzinho que eu já reagi mano sei lá mano já vi um vídeo sobre isso aí meu irmão plafet socão são pequenos detalhes e coisas assim pô absurdo isso aqui cara isso aqui é uma das maiores loucuras que eu já vi né isso aqui não dá mano não dá 100% não dá simples que as vezes fazem um personagem parecer muito pior do que ele é eu acho que cenas filler se fosse pra poder colocar numa tier list é cara e nada disso aí afeta a Sakura é um personagem ruim no mangá e no anime é exato não ele é quer dizer eu não vi o mangá mas diz que é uma bosta no mangá também mas no anime parece ser pior pelo jeito essa é verdade mas falando sério eu queria saber de vocês inclusive o que vocês acham a respeito de coisas de filler acham que é útil acham que não que é ou não é bem feito mas cara eu já falei né eu pessoalmente não me incomoda não tem um grande problema com filler é ainda bem não tem um grande problema com filler não falei a questão do filler eu já falei é uma questão de imediatismo tá entendendo? pra mim a questão é se o filler é bom ou se não é só as vezes quer chegar no final do anime logo chegar no semanal e aí quer correr e não pode ter filler ah mas filler ajuda né querendo ou não a construir ali algumas coisas que certos animes na época é porque filler é algo muito de época hoje em dia não tem muito isso né não tem muito isso né e tipo assim quando um anime é hoje em dia tem filler um episódio de filler se quer mano o pessoal já reclama mano é Boku no Hero sempre tem um episódiozinho filler por temporada Jujutsu já teve um episódiozinho filler e o pessoal reclama e as vezes é algo legal que agrega é algo bacana é algo divertido o pessoal como se fosse acabar o mundo sabe? é verdade não isso ai é verdade mesmo é um pessoal muito imediatista sabe? as vezes eu sou assim também não vou mentir para vocês não véi então sei lá mano sei lá eu não vejo eu não entendo muito bem a demonização do filler sabe? tipo eu entendo a demonização do filler mas acho que tipo é algo meio que tudo faz não quer ver pula ai mas eu estava vendo no semanal aí é foda eu concordo é meio chato pode ser meio chato no semanal mas é aquilo também né se o filler é bem encaixado né é bacana tu nem vai notar que é um filler mas quando é tipo Naruto eu concordo Naruto era tipo ta tendo um arco hype 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 do nada arco filler ai é chato concordo mas Jujutsu nem filler tem um episódio filler de Jujutsu tem um episódio filler de Jujutsu que eu não vou lembrar agora mas é na primeira temporada foi um episódio até que foi terceirizado pro It Studio será que não era do Gojo jogando basquete lá baseball sei lá com a rapaziada não? não ironicamente acho que era mano acho que é isso ai foi um episódio da primeira temporada que foi terceirizado pro It Studio eu acho que ele foi filler se eu não to enganado posso to enganado não, não é o da amiga da infância do Itador ele foi na primeira temporada foi foi do Gojo jogando lá baseball eu acho então não sei da menina loira eu não lembro se era baseball era um episódio com a menina loira eu acho que era filler se não for eu posso ter enganado ah deve ser isso do baseball o cara comenta ali do baseball deve ser do baseball mas teve coisa nesse episódio que não tinha no mangá é da menina loira eu não lembro se era menina loira velho que eu lembro que o pessoal comentou muito na época mais in fine né é isso né ah cara sei lá é um vídeo básico do linkezinho falando sobre o tema né não acho que tipo a menina da vassoura porra cara porra cara esse episódio aqui episódio 22 iiii tá eu não lembro não véi esse aí eu não lembro mesmo véi episódio 22 Jujuts nem lembro desse episódio nem lembro desse véi eu não lembro se esse episódio é filler ou se ele tem coisa que não tem no mangá eu lembro que alguma era uma parada assim tá ligado eu achei que era do baseball véi era uma parada assim nem percebi parecia normal tem gente que reclamou na época isso aí tá ligado a história de canon então cara é o que eu tô falando eu não lembro se esse episódio ele é inteiramente filler ou se tem coisa nele que não tem no mangá tá ligado? é o semi filler porque filler é algo normal gente se você não leu o mangá é normal mas é que eu falei depende as vezes dá pra você identificar um filler sem saber do abro 29 não foram nesse episódio não foi um episódio só cara teve coisa no episódio que que ele é aproximadamente 30% filler tá tá bom mas enfim tem coisa ali que 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 enfim adaptação gente eu achei que era can mas é canônico tá no anime pô é canônico ah eu não tô no mangá mas tá no anime pô e mesmo tipo ai Mitch esse coisa tem no mangá tem no mangá mas tem coisa ali que não tem no mangá tá ligado? é algo expandido é extra que o pessoal reclamou na época eu lembro que o pessoal reclamou a não ser que o pessoal esteja maluco né ai tudo bem também ai é foda cadê? Jujutsu Kaisen Episodes 22 Wikia aparentemente esse bagulho adapta o mangá adapta o mangá mas eu lembro que na época teve um um pessoal falando bastante coisa eu sinceramente nem lembro desse ai provavelmente provavelmente não é canônico é canônico mas eu não lembro se tem coisa extra se não tem enfim né eu lembro que teve gente que reclamou e tipo era algo básico sabe era básico e filler ruim na minha opinião é quando interrompe mesmo a experiência tá ligado? tipo papo reto é a experiência com Naruto tá assistindo Naruto semanalmente e chega lá off tá ligado? e ai tem um episódio filler um arco filler do nada né mas quando é algo tipo acabou um arco começou um arco filler aí é de boa mano aí é de boa perfeito tudo isso adorei 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 muito bom rapaziada então é isso aí espero que vocês tenham curtido também é comente aí deixa a opinião de vocês né sobre o caso filler ou semi filler eu adorei esse microfone vai ficar falando assim ó piano cobre dele tem uma bosta né velho peço até perdão mais uma vez para vocês aí pelo qualidade do áudio mas eu vou buscar melhorar tá rapaziada bom rapaziada no mais é isso daí espero que tenham curtido é eu vou ficando por aqui comenta o que vocês acharam link do vídeo original na descrição vão lá deixa um like se inscreva no canal do quarto do Meet que ele merece por excelente conteúdo que ele trouxe pra gente um abração tamo junto é novos é o boé